Bom dia, já estamos em Miami, saímos do cruzeiro, pegamos o transporte gratuito que as locadoras de carro oferecem para o centro de locação de carros, todas as locadoras têm, é só sair do porto e se informar que tem o Shadow lá. Fomos até a Dollar, que foi a empresa que a gente alocou o carro com a Handcars lá no Brasil. Pelo blog Viagens que Sonhamos. Vou deixar o link na descrição do vídeo para alocar o carro, já com tudo incluído, que eu acho que é uma das grandes vantagens de poder alocar o carro com a Handcars. A gente já alocou, já pagou no Brasil, sem IOF, dá para pagar parcelado, já incluímos os seguros, enfim, não tivemos nenhuma despesa extra aqui. O que a gente fez? A gente alocou o carro lá na Dollar, saiu para pegar o carro. Aqui nos Estados Unidos, tu sai no estacionamento, a gente alocou um Mid Size, que é um Corolla. Então todos os carros lá, tu escolhe o carro que tu quiser. Nós estamos indo para Orlando pela I-95 com uma estrada sem pedágio. Daria para ir pela Turnpike, que é uma estrada que tem pedágio. Mas como tem alguns pedágios que não aceitam, que não tem como tu pagar, na verdade não tem lugar para te pagar, é só para aqueles são pés, a gente ficou com medo. Por isso a gente acabou escolhendo para vir para uma rodovia sem pedágio, para tentar evitar de ganhar alguma multa ou ter que pagar algum valor extra. A gente alocou um Mid Size, que é um Corolla. Tu sai, eles informam onde é, tem um estacionamento amplo que tu escolhe o carro que tu quiser dentro daquela categoria. Pegamos o carro, saímos. Estamos agora subindo na Flórida em direção a Orlando. Uma dica é que eles tentam oferecer extras. Como a gente já alocou com todos os seguros no Brasil, é só dizer não, a gente não quis nenhum seguro extra. E eles ofereceram também o Vale Pedágio. O Sea Pass. Não é o Sea Pass, é o Sun Pass. O Sea Pass é no navio. O Sun Pass. A gente achou caro, porque como a gente vai ficar com o carro 15 dias, daria 150 dólares, só o Vale Pedágio. Então a gente configurou aqui no GPS para não pegar o pedágio para ir para Orlando, que é a estrada que teria mais pedágios. E a gente, a princípio, não vai pagar nada. Então depois eu conto para vocês como que foi. Então é isso aí. Pessoal, a gente está sendo ultrapassado, mas a gente está no limite da velocidade, 65 milhas por hora. Melhor assim, porque a gente segue o pessoal e a polícia pegar, até tu explicar que focinho de porto não é tomada em inglês. É melhor seguir a regra. Além do pedágio, tem a opção, como diz aí nas placas, da linha expressa. Tu pode pagar ali, no caso eu tinha duas opções, 50 centavos ou 1,75 para usar a faixa expressa da pista. Que no caso aqui, é ali onde estão esses cones. Onde não está passando ninguém. Onde não está passando ninguém. Se tu tiver aquele passe do pedágio, tu vai ser descontado aquele valor e tu pode andar naquela pista expressa. Os americanos estão bem para Honduras. A gente está aqui no congestionamento, junto com todo mundo. Estamos de volta na I-95, dessa vez voltando para Miami, fazendo o trajeto Orlando-Miami. Já rodamos o quanto, Ariel? 1.500 milhas. 1.500 milhas dá quase 2 mil quilômetros. Não, dá mais. Já rodamos uns 2 mil quilômetros pelo estado da Flórida e também pela Geórgia, que é onde a gente foi para a Savannah. Como eu já contei, não passamos por nenhum pedágio. A gente colocou no GPS a configuração de evitar pedágios. E tem sido super tranquilo, assim. Economizamos aqueles 150 dólares da locação. Sem problema algum. Foi super tranquilo. As estradas ótimas. Estamos na I-95, um tapete, assim. Não tem pedágio, a estrada é maravilhosa, em ótimas condições. Tem bastantes restaurantes, postos de gasolina. Super bem sinalizado. Super tranquilo. Recomendo. Paradinha final no posto de gasolina antes de ir para o aeroporto. Sempre recomendado encher o tanque para não pagar taxas extras na hora da devolução do carro. E aí, frentista? Como que funciona o posto aqui nos Estados Unidos? Tu coloca o carro na bomba. No caso, a nossa bomba é a bomba 5. Tu vai lá dentro, paga o valor. E depois, se sobrar dinheiro, eles te devolvem o dinheiro e eles liberam a bomba para a ti mesmo abastecer. Para a gente encher o tanque do carro, a gente tem gastado 20 dólares. A gasolina aqui do lado do aeroporto, 3,99. Nos outros lugares, lá em Orlando, nós abasteciamos por 2 dólares o galão. E aqui nós abastecemos por quanto? 2,20, né, Ariel? 2,20 nós já achamos caro. Aqui no posto do lado do aeroporto, que é onde a gente devolve o carro, está 3,99. Abasteçam antes. E aí, olha, 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 olha. Obrigado.